Música Seja muito bem vindo aluna a mais um vídeo aqui do canal praticando matemática o seu canal para concursos militares aqui no youtube e se você quer ser sargento já deixa o like no começo do seu vídeo porque aluno que vai ser aprovado deixa like no começo do vídeo então sem muita enrolação aqui é a nossa aula da playlist matemática para EAR você quer ser aprovado cara assista as aulas anteriores porque está top eu venho destrinchando muitas questões de provas anteriores com vocês em cada vídeo nesse vídeo a gente vai começar a falar de quadriláteros vamos entender como quadriláteros está sendo cobrado na prova de EAR e sem muita enrolação vamos mandar brasa vamos para cima porque a aprovação é logo aí quero ver quem vai ser aprovado comenta aí ó vou ser sargento quero ver se você está animado e vamos para cima vamos resolver aqui a nossa primeira questão que é da prova de 2018 que diz assim ó um trapézio tem 12 centímetros de base média e 7 centímetros de altura a área desse quadrilátero é vamos lá galera o que que ele está falando aqui para você eu já desenhei o trapézio aqui ele está falando que a altura desse trapézio ele vale 7 centímetros beleza e ele está falando que a base média olha só a base média o que que é a base média de um trapézio você lembra é aquela base que vai pegar aqui mais ou menos ó e essa base aqui é a base média e você tem que a fórmula da base média camarada é base maior mais base menor tudo isso dividido sobre 2 tranquilo tá aí beleza e fica a dica cara aí a gosta muito de quando cobrar quadriláteros cobrar trapézio e quando ela cobra trapézio ela gosta muito de base média você vai ver que nessa aula de hoje eu separei três questões de trapézios para a gente resolver e ela todas elas trabalham com o conceito de base média então já fica a dica e vamos para cima para você entender o que que está acontecendo agora vem comigo aqui porque ele falou que a base média vale 7 então esse resultado aqui a gente sabe que é 7 centímetros mas a pergunta dele é baseado na base média não diretamente a pergunta dele é qual é a área e a área do trapézio camarada você tem que lembrar que é base maior mais base menor vezes altura tudo isso sobre 2 então aqui a nossa base maior e aqui a nossa base menor por mais que ele não tenha falado essas bases com essa informação da base média você consegue matar a questão porque olha o bizu olha que bizu para você vê se esse pedaço aqui a questão não falou para você que vale 7 que significa a base maior mais base menor sobre 2 ele já deu isso aqui para você só que ele deu de maneira disfarçada camarada então ele já falou para você que isso aqui vale 7 e a altura ele também já falou para você opa peraí vamos ajeitar aqui a base maior mais base menor sobre 2 que é a base média ele falou que vale 12 vamos ajeitar aqui né a questão falou que vale 12 7 é a altura então isso daqui ele já falou para você que vale 12 e a altura ele também já falou para você que vale 7 então olha só ele te deu as informações de maneira que você conseguia calcular a área de uma forma disfarçada muito bacana a forma que ele deu as informações aqui porque ele não te deu a base maior e a base menor direto para você fazer a conta ele já te deu a base média que é base maior mais base menor sobre 2 e aí é sucessagem mano só ir para cima para garantir a aprovação você faz ali o seu 12 vezes 7 maroto para achar o seu resultado 12 vezes 7 vai ser igual a 84 e com isso a gente mata essa primeira questão marcando a letra D agora como eu falei você vai ver que a EA gosta muito desse conceito de base média aqui tem a questão de 2016 e ele está falando assim AB o segmento AB é igual ao segmento BC então esse cara é igual a esse cara e DE é igual a EF então esse cara é igual a esse cara com essa informação aqui ele está te falando que essa parada é base média ué Michael mas por que? porque a base média faz isso ela corta aqui o trapézio no meio e divide esses segmentos em partes iguais então ele te deu a mesma jogada só que agora ele falou na questão de segmentos de reta então ele quer saber o valor de x ao quadrado o que a gente faz? base média que é o 3x mais 4 ela é a soma da base maior 5x mais 4 mais base menor 4x menos 2 tudo isso dividido por 2 vem resolvendo aquela equação do primeiro grau maroto pega o 2 e passa para o outro lado multiplicando você vai ficar com 6x mais 8 é igual a 5x mais 4 mais 4x menos 2 resolve aqui a equação gostosinha o 6x vem para cá menos mas antes vamos já juntar ali 5x com 4x vai ser igual a 9x então aqui eu vou ficar com 8 que já estava parado o 4 é mais vem para cá menos e o menos 2 vem para cá mais está saindo da jaula o monster vai ficar aqui 9x do 5x mais 4 menos 6x que veio desse lado trocando sinal 8 menos 4 é 4 com 2 ali 6 9x menos 6x é igual a 3x conclusão o teu x ele é igual a 6 dividido para 3 quase que não sai aqui logo x é igual a 2 2 é a sua resposta? note não ele quer x ao quadrado então ele quer 2 ao quadrado 2 ao quadrado é igual a 4 com isso vai ser a letra B repara que a A não chega a ser nem tão covarde porque se ela fosse covarde mesmo ela ia ter uma alternativa aqui do inimigo que era o 2 o cara vinha na fome assim vinha assim pimba marcou e errou mas não A até que ela é boazinha em algumas questões na verdade na maioria das questões A é bem tranquila é aplicação direta basicamente de conceitos para você conseguir tirar sua nota boa então vem comigo aqui nessa questão de 2011 onde ele fala que o trapézio tem base x mais 3 4x menos 3 e tem base média 2x mais 2 ele quer saber a menor base então direto é a aplicação da fórmula da base média você vai aqui base menor mais base maior sobre 2 aqui a gente não sabe quem é quem mas eu posso somar as bases e dividir por 2 que é a mesma coisa e isso dá como resultado de acordo com a própria questão 2x mais 2 pega esse 2 aqui e passa para o outro lado multiplicando você vai ficar com x mais 3 x mais 4x menos 3 é igual a 4x mais 4 vem organizando x mais 4x é igual a 5x esse 4 muda de lado troca de sinal vai ficar menos 4x daí você vai ficar com 4 e olha só que beleza o 3 e o menos 3 simétricos se eles são simétricos eles vão cortar e daí eu vou encontrar que o meu x ele vale 4 peraí mas se o x vale 4 camarada ele tem que saber a menor base qual é a menor base troca os valores aqui você tem que uma base é 4 mais 3 que é igual a 7 beleza e você tem que a outra base é 4 vezes 4 menos 3 ou seja 16 menos 3 que é igual a 13 qual é a menor base 7 que é a letra A ele deixou o inimigo agir não novamente não tem alternativa que 13 para confundir o cara que leu rápido e achou como se fosse a maior base belezinha tranquilo então aqui 3 questões de trapézios resolvidas com vocês questões de base média a base média assunto quente aí cara quando cobra trapézio já vem na fome que é tem conceito de base média ali claro que não pergunta só base média a gente viu que tem uma questão de áreas por exemplo aqui aviso importante galera se você quer ter uma preparação diferenciada aqui na descrição tem o nosso simulado premonição EA com muitas questões com gabarito comentado baseado no retrospecto da prova questões no estilo da prova da EA vale muito a pena você comprar tá no preço promocional então se você quer ter um boom a mais ali nessa reta final pra garantir a sua aprovação compra o simulado ele vai vir com uma senha ele vem em pdf no seu e-mail ele vem com uma senha que é o seu próprio e-mail utilizado na compra tranquilo e você também pode pagar por boleto ou cartão de crédito então vamos que vamos porque são mais de 100 questões resolvidas cara que vão com certeza te ajudar na sua aprovação beleza então espero que você tenha curtido rapaziada tamo junto te espero ver na próxima aula no próximo vídeo aqui do canal Deus abençoe todos vocês e fui até o próximo vídeo tchau